Ministro, eu vou retomar o assunto eleições municipais. O senhor mencionou da polarização que é fomentada pelo presidente da República e do lado do atual prefeito Ricardo Nunes, você também disse que existem hoje mais ou menos 10 partidos apoiando a reeleição do prefeito. E existem partidos de A a Z, partidos ligados ao ex-presidente Bolsonaro, assim como partidos de centro-esquerda, como é o caso do Cidadania, por exemplo. Como é que vai funcionar esse arco de alianças do prefeito? O senhor acha que o prefeito tem capacidade de equacionar todas essas diferenças dentro de uma mesma chapa, dentro de um mesmo grupo político? Acácio, vai funcionar como sempre funcionou no Brasil. Se há uma tradição no Brasil, é a tradição da união de forças heterogêneas para conduzir os processos de transição e para conduzir as hegemonias políticas no Brasil. Nós tivemos forças heterogêneas desde a expulsão dos holandeses do Nordeste. Ali foi o concurso de um exército de índios, conduzido por um índio, que é considerado fundador do exército brasileiro, que é o Felipe Camarão, um exército de negros, conduzido por um negro, que era o Henrique Dias, e outro de fazendeiros, conduzido pelo João Fernandes Vieira, e outro líder fazendeiro lá de Pernambuco. O que foi a nossa independência? Processo mais heterogêneo do que a independência? O líder, o condutor, o caudilho, o chefe da nossa independência, o jovem príncipe regente Dom Pedro I, era o neto da rainha que mandou enforcar o Tiradentes. O Tiradentes foi enforcado porque queria aquilo que foi realizado pelo Dom Pedro I. e em aliança com quem? Com todos os partidários da independência. Um grande líder, que era o José Bonifácio, mas tinham os radicais, os republicanos radicais, como o Gonçalves Ledo e outros, com a participação popular. Nós tivemos índios, tivemos negros, participando do processo da independência. O que foi a abolição? Foi a princesa Isabel, a herdeira, a princesa regente, que o pai estava viajando, em aliança e em unidade com líderes negros, amigos da princesa, José do Patrocínio, André Rebouças, entre outros, que conduziram o processo da abolição. E a República, ainda mais. Eram militares, a classe média urbana, os fazendeiros de São Paulo, que se uniram para fazer a República 30. Você imaginar que no Brasil, a industrialização do Brasil foi liderada, não por um grande industrial de São Paulo, a industrialização do Brasil foi liderada por um fazendeiro do Rio Grande do Sul, que era o presidente Vargas, e que tinha como ministro da Fazenda outro fazendeiro, que era o Oswaldo Aranha, que não era economista, era um bacharel. Então, esse é o Brasil, são forças heterogêneas que têm conduzido o país. Então, se o Brasil conheceu essas transições, essas mudanças, essas rupturas, fez a sua independência, fez a abolição, fez a República, fez a industrialização com forças heterogêneas, imagine governar ou fazer uma eleição em São Paulo com forças heterogêneas. É muito mais fácil, muito mais simples. Mas se a gente trouxer um temperinho aí de polarização política e rede social, isso não agrega nada nesse debate sobre heterogeneidade de um governo, ou sobre a possibilidade de um governo conseguir fazer administração com tantas pessoas a agradar, digamos assim, secretário? Olha, haverá um esforço de polarização. Por que haverá um esforço de polarização? Porque na polarização há um lado dessa disputa que é beneficiado. Porque o PT ganhou a eleição na cidade de São Paulo. O presidente Lula ganhou a eleição na cidade de São Paulo em 2022. Então, eu acho que a partir dessa estatística, desse resultado eleitoral, a ideia de que se reproduzindo ou se repetindo essa polarização, haveria chance de fazer com que o candidato, apoiado pelo governo federal, pelo presidente Lula e pelo PT, pudesse ganhar a eleição. E também porque isso retiraria de cena o candidato a prefeito com as suas fragilidades e deixaria como se fosse um terceiro turno entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que isso não vai vingar porque a eleição é municipalizada. O eleitor, ele faz a distinção entre a eleição nacional e a eleição do seu município. Eu vejo aí, há muito tempo já, as alianças mais imprevisíveis nos municípios, porque a lógica é a do município. Cada município é como se fosse uma nação municipalizada. Ali, as alianças obedecem às razões municipais e não nacionais.